Olá, eu me chamo Poliana e irei apresentar o artigo intitulado de Utilização do Conteúdo da Estratégia de Operações em um Modelo Multicritério ou o uso do FITREDOF. Este artigo está dentro da área da Engenharia Organizacional e foi elaborado pelos autores Poliana Martins, Flávio Trojan e também Edson Pinheiro de Lima. Neste estudo foi utilizada a Estratégia de Operações. A Estratégia de Operações pode ser definida como uma forma onde a organização vai elaborar a sua visão, objetivos e a capacidade de operação a longo prazo, que irá contribuir para a elaboração da estratégia global, desta forma criando uma vantagem competitiva para se diferenciar de seus concorrentes. E o método multicritério FITREDOF, ele tem como potencialidade a sua peculiar maneira de elicitação de informações com base nas preferências do tomador de decisão. Este estudo tem como objetivo verificar como a Estratégia de Operações pode ser utilizada na elaboração de um modelo de avaliação multicritério. Também foi definido a utilização de um framework de 12 etapas, utilização do método FITREDOF e desenvolvimento de um modelo de decisão compensatório. O conteúdo da Estratégia de Operações de Serviço tem como objetivo o estabelecimento de metas e critérios que irão otimizar os resultados de uma organização de forma que ela possa atender as necessidades do cliente e também do mercado e crie um posicionamento estratégico em seu mercado de atuação. Aqui estão listados os objetivos de desempenho que são índices de monitoramento de situações que precisam ser acompanhadas dentro das organizações e também as áreas de decisão que são uma lista de verificação de ações ou de mudanças que podem ser implementadas para a execução da Estratégia. Neste estudo, foi utilizado o framework de 12 etapas proposto por Almeida em 2021 para a elaboração e construção de modelos multicritério. Como método, foi utilizado o método FITREDOF. Este estudo foi contextualizado em uma agência de cooperativa de crédito e o decisor foi definido como o gerente de agência. Foi utilizado neste estudo o método FITREDOF para desenvolvimento de algumas etapas do framework. Nesse método, o decisor vai definir uma ordem de constante de escalas dos critérios e, em seguida, é utilizado um processo de elicitação que vão evidenciar quais são as preferências do decisor por meio de perguntas e respostas. A análise dos dados foi realizada por meio de um software. Os resultados foram mostrados entre as visões de TRADOF, ou seja, onde o decisor escolheu entre um critério ou outro. Após todas as etapas de elicitação e de constantes de escalas realizadas por meio das preferências do decisor, chegou-se a um ranking onde obteve uma lista de preferências do decisor. Portanto, pode-se notar quais são as áreas que este decisor, neste contexto, pretende priorizar. Para as três primeiras áreas do ranking, foram definidas também ações para que o gestor coloque em prática e otimize estas áreas de decisão. Desta forma, este estudo utilizou o conteúdo de operações de serviço para a construção e o modelo de decisão multicritério e também compensatório, onde o decisor, ao priorizar algumas áreas de decisão, ele vai abrir mão, ou seja, vão ocorrer os TRADOFs entre as áreas que ele não pretende priorizar. Aqui estão listadas as referências utilizadas na apresentação e obrigada pela atenção.